A juíza Patrícia Ascioli foi morta com 21 tiros no dia 12 de agosto de 2011 por policiais que enfrentavam um julgamento. Patrícia combatia o crime organizado e a corrupção e por isso tinha o nome em uma lista de 12 pessoas marcadas para morrer. Ela foi morta por dois homens ao chegar à sua própria casa em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro. 11 policiais foram condenados. Se você quer que eu faça um vídeo mais detalhado sobre este caso, siga o canal Paralelo Metafórico e deixe um comentário. Paralelo Metafórico